Fala aí pessoal, beleza? Daniel da Tecnic Design trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje o nosso vídeo é um quadro novo que eu tô começando aqui no canal E esse quadro ele vai se chamar Fazendo a Limpa Tá? O que eu vou estar mostrando nesse quadro? Aqui de tempos em tempos eu junto todos os cacarecos aqui Sobra de fio, cabo, gabinete, um monte de coisa aqui de informática E jogo fora, tá pessoal? Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que eu consegui recolher aqui Nessa limpa que eu tô fazendo E deixei separadinho num saco aqui Mostrar pra vocês aqui Hoje não tem muita coisa, tá? Porque não faz muito tempo que eu fiz isso, tá bom? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui Então pessoal, dentro desse saco preto aqui já tem uma parte das coisas que eu separei pra jogar fora Então eu vou jogar tudo aqui no chão Pra gente ver aqui Tampa de parte de baixo de notebook Bateria oxidada Mouse Mouse antigo Funciona ainda esse mouse aqui Ó, umas plaquinhas USB que tá tudo amassado, enferrujada Uns cabinhos, ó Aquela, o LED, né? A gente guarda essas coisas aqui Porque às vezes sem precisar trocar de um gabinete Então tem aqui o LED Uma carcaça de notebook Cabo de HD Cabo IDE Pistola de cola quente Esses cabinhos aqui, pessoal, tão bons, ó Mas eu tenho tanto aqui Que eu acabo jogando fora Cabo de áudio e vídeo, ó Chapinha de placa de rede Espelhozinho da placa de rede Cabo de impressora Não, isso aqui é uma extensão de USB Funciona ainda, mas tá enferrujado Então eu tô jogando tudo fora Mais um mouse Ó Essas coisas aqui tudo funcionando, pessoal Mas assim, é Acaba ficando aí, sabe aí Entulhando as coisas aqui E aí a gente Acaba jogando fora Grampo de Grampiador de pressão Esse daqui tava aqui Não era nem pra tá aqui, ó Daqui eu tiro esses enferrujados aqui Eu ainda aproveito pra fazer cavalete e placa Esse aqui eu vou separar Mais aqui, ó Mais grampo E Também, pessoal Separei esses gabinetes aqui Tá, tão até bons Dá até pra usar ainda Né, mas é que um falta uma tampa O outro tá enferrujado por dentro Esse Dell aqui, ó Ele tá bom, sabe Dá até dó de jogar esse Dell Aqui ele tá guardado aí há um tempão E não aparece Uma placa compatível com ele Aqui, ó Essa parte dele atrás A parte aqui do espelho Ela é fixa Então aqui Eu só consigo colocar uma placa-mãe Que tenha as conexões Exatamente no mesmo lugar Ou seja Só uma placa-mãe específica Desse gabinete Deixa eu ver se eu acho O modelo dele aqui Tá aqui, ó Inspira um 5-3-1 E aí eu vou ficar quanto tempo? Quanto tempo eu vou ficar juntando Guardando essa porcaria aqui Esse cacareco? Dá, eu vou jogar fora Aí essas coisas eu coloco lá fora Sempre passa o catador ali Da reciclagem E leva pro ferro velho Ó, esse aqui tá faltando a tampa Essa tampa não é daqui Esse daqui tá todo quebrado A parte frontal dele Esse outro aqui tá todo arrebentado também Tudo quebrado E aí, pessoal Eu vou jogar esses negócios lá fora Pro catador passar Além disso aqui Isso aqui é a parte que eu não aproveito Tá? Tem a parte de sucata Tem aquela parte ali de sucata De informática Que eu levo pro ferro velho Aqui como os ferro velho estão fechados Né? Eu tô aguardando aí abrir Eu vou fazer um vídeo também Mostrando as sucatas que eu tenho E mostrando quanto de dinheiro Vai dar vender aquilo tudo no ferro velho Né? E aí eu tô esperando Passar essa pandemia aí Pra gravar esse vídeo do ferro velho E aqui, pessoal Nessa parte tá acumulada aqui As sucatas que eu tenho de informática Tá? Então aqui, ó Tá cheio de placa-mãe A maioria das coisas aqui dentro Outra é placa-mãe Uma dessas caixas é HD Uma outra é placa-mãe Tem esses HDs aqui Que eu ainda vou tirar Essa plaquinha verde daqui Pra deixar só a parte do alumínio Tem outros HDs aqui Tenho essa sacola ainda Que eu... Tá, ó Tem placa de vídeo Eu ainda vou fazer a separação, né? Tirar Tirar Essa chapa de ferro aqui Tudo que a gente vai vender no ferro velho Tem que vender limpo Então eu tenho que tirar Essa chapa de ferro aqui Vender sem o ferro Sem essa parte Que tem o dissipador E o cooler aqui Da placa, né? Tem que tá tudo limpinho Então aqui tem Mais HDs também Tem mais coisas que eu vou limpar Pra depois poder levar no ferro velho Tá? Mas como eu falei pra vocês Eu tô aguardando o ferro velho abrir Então assim que abrir Eu vou despejar isso aqui Tudo numa caixa que eu tenho aí Vou mostrar pra vocês O tanto de sucata que tem O tipo de sucata E o quanto de dinheiro vai dar Ó, tem também esses roteadores Isso aqui eu abro Eu tiro a parte da placa eletrônica de dentro O plástico vai pro lixo E o que é eletrônico Onde tem essa porta USB Essas de rede Vai ali também junto pra sucata O ferro velho aqui, gente Não tem essa frescura De separar por cor não A placa Placa amarela Placa preta Rosa Verde Né? Eles me pagam aqui Sempre o mesmo preço Independente do tipo de placa Placa mãe, né? Que é a placa de rede Placa de... Todas as outras plaquinhas Que não for placa mãe Eles classificam aqui Como placa de segunda E aí pagam menos Ó, pessoal Aqui eu tenho ainda Esses dois notebooks Pra abrir Separar o que é placa Qualquer teclado Né? Ver se essas telas Tão boas Se tiver boa Eu vou guardar Né? Pra juntar também ali Naquela sucata de informática Pra fazer o vídeo do ferro velho Agora eu vou colocar Essas coisas lá fora No pé da lixeira E aí passa o carroceiro Daqui a pouco e pega Ó, pessoal Fui lá naquele lixinho E tirei essas plaquinhas aqui Deixei só os cabos Pra jogar fora Porque isso daqui Entra também na parte De sucata aqui Então tá aí, pessoal Joguei na lixeira Coloquei no pé da lixeira Melhor dizendo Aqui em frente à loja O que deu pra recolher De hoje De sucata aí Ó, quatro gabinetes Uma carcaça Parte de baixo Aqui de notebook E aqueles montes de cabo Coloquei dentro dessa sacolinha aí Então vai ficar aí agora Daqui a pouco passa o catador aí Ou sei lá Alguém passa aí Pega Eu sei que daqui a pouco Eu saio aqui Já não tem mais nada aí Aqui é a nossa loja Aqui ó A loja pequenininha Mas graças a Deus Tem dado certo Bom pessoal Já deixei tudo lá fora Agora é só esperar O cara passar e pegar E enquanto eu Entrava Eu tive aqui pensando Se tem catador Recolhendo a reciclagem É porque tem ferro velho aberto Né Ou senão Onde que eles estão vendendo isso daí Só pode ser no ferro velho Então eu vou dar uma Pesquisada por aqui Pessoal Ver se os ferro velho Estão abertos Estão funcionando Se tiver funcionando Nosso próximo vídeo Ou no próximo Ou daqui Um ou dois vídeos Eu vou Então tá fazendo aí Esse vídeo De quanto de dinheiro dá O que eu tenho aqui De sucata De informática Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Tá Se você não for inscrito no canal Peço que você se inscreva Ative o sininho Para receber as notificações Deixa um like nesse vídeo Compartilha Fortalece o nosso canal Que a gente está apenas começando Que Deus abençoe a todos E até o nosso próximo vídeo pessoal Tchau, tchau